E no treinamento, pelo menos por enquanto, a escalação do Flamengo vem com o Sampaoli treinando por três zagueiros. Everton Ribeiro também está dentro e Cebolinha também. Davi Luiz se juntou a Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga do Flamengo contra o Atlético Paranaense. A tendência é essa no time titular de amanhã, que também deve contar com Matheus Cunha de volta à meta rubro-negra. De volta não, mas seguindo na meta rubro-negra, estava tudo correndo para a estreia do Rossi acontecer amanhã, mas por conta do amistoso do Sub-23 ter sido cancelado, Matheus Cunha voltou antes da hora e foi com os demais jogadores para o Espírito Santo e está cotado para ser o titular amanhã. O que eu já vou deixar a minha opinião, que eu sou contra. Nada contra o Matheus Cunha, mas está tudo certo. E aí, sem sete jogadores, o Flamengo terá novidades para o duelo contra o Cap nessa quarta-feira, às 21h30. A dupla de ataques será formada por Pedro e Gabigol, Everton Ribeiro e Cebolinha iniciam também e o time atuará com três zagueiros na parte defensiva. O provável Flamengo para o jogo de amanhã vem com Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley, Alan, Gerso, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro. Um lateral direito em campo, nenhum lateral esquerdo em campo. A tendência de que Everton Cebolinha caia pela ponta esquerda e recomponha também quando o Flamengo não tiver a posse da bola. Bruno Henrique está suspenso, assim como Ayrton Lucas também, Felipe Luiz machucado, Eric Pulgar poupado por ter jogado pelo Chile e muito criticado na noite de terça-feira. O Varela lesionado, o Luiz Araújo e o Arrascaeta, ambos em recuperação, completam a lista aí, que somam sete jogadores desfalcando o time do Flamengo para o duelo de amanhã, válido por mais uma rodada do campeonato brasileiro. Rodrigo Ferreira, a sua opinião sobre esse time esboçado aí pelo técnico Sampaoli no treino. Lembra muito, né? Uma escalação que o Flamengo teve recentemente, eu não lembro contra quem, mas que ele utilizou esses três zagueiros para não tomar... Eu esqueci contra quem que foi, cara. Até comentei aqui na live, falei, pô, a Renê entrou para o Botafogo. Não foi o Botafogo? Botafogo. Não foi o Botafogo. Queria saber a sua opinião sobre essa possível escalação, Brigadinho. Bem, vamos lá. O Sampaoli, o Sampaoli, para mim, ele vai ser um puta de um sabotador se ele não entrar no jogo contra o São Paulo com a equipe que jogou contra o Botafogo. Para mim, é total. Se ele tiver que, obviamente, melhorar, ele vai ter que melhorar só quem jogou mal naquele jogo, né? Eu aceitaria minima... Eu aceitaria um Thiago Maia no lugar de um Alain no máximo, mas o resto é o que jogou contra o Botafogo. Quando você está na merda, você se apega a poucas coisas positivas. Com pouca coisa positiva, você tem que se apegar, né? Mediante a isso, a gente está nesse jogo... Esse jogo era para botar o mesmo time do Botafogo também, tá? Essa seria a minha opinião. Porém, com o Ayrton Lucas suspenso e com o Bruno Henrique também suspenso, há adaptações a se fazer. E aí, por não ter lateral esquerda, eu entendo ele botar o Cebolinha. Ele não pode botar o Cebolinha de lateral esquerda. Ele só pode botar o Cebolinha de ala esquerda. Então, partindo disso, ele teria que botar mais um zagueiro. Esse zagueiro é o Davi Luiz. E no meio de campo, ele não vai botar o Pulgar, porque o Pulgar... Não há necessidade de extrapolar o Pulgar para jogar contra o Atlético Paranaense. Então, ele vai botar... No lugar dele, vai botar o Davi Luiz, vai fazer a linha de três zagueiros com o Alan, Gerson e o Everton Ribeiro. Eu acho válido, tá? Eu acho que o Vitor Hugo não fez um grande jogo contra o Botafogo. Acho que todos os jogadores... Eu acho que o Alan e o Vitor Hugo estiveram abaixo, tá? Eu acho que o Vitor Hugo está brigando com o Everton Ribeiro e o Alan está brigando com o Thiago Maia. Eu acho válido a escalação do Everton Ribeiro. E na frente, cara, não tem outra o que fazer, né? Para jogar no lugar do Bruno Henrique é o Gabigol. Então, assim, achei a escalação coerente. Eu não gostaria, tá? Mas a escalação... A escalação é coerente mediante ao fato de não ter um lateral esquerdo e também não ter o Bruno Henrique. Agora, só pulando para o jogo contra o São Paulo, independente do que aconteça contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe mais fraca do que o Botafogo, eu fiquei muito empolgado com o jogo contra o Botafogo. Mas não empolgado de ganhar título brasileiro ou fazer grandes jogos. Eu fiquei empolgado visando a final da Copa do Brasil. Posturinha, né? Eu acho que o Flamengo se jogar com o que jogou contra o Botafogo, acho que o Flamengo leva, sim, a Copa do Brasil. Claro, mediante... O time do São Paulo tem pelo menos uns dois ou três jogadores que também se resolveram com a bola. Fudeu, né? O Lucas Moura que está sendo talvez o mais... o mais regular, né? O Caleri, que é um bom atacante, assim. E o Ramos Rodrigues, né? E o Pátio? O mestre do banco. É um cara que... É um cara diferenciado ali. Pra mim, se ele fizer algo diferente disso... O goleiro, a gente depois conversa sobre essa questão do goleiro. Mas... Wesley Fabrício, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, ao lado de Thiago Maia ou Alan, Gerson, ao lado de Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro, se ele fizer qualquer coisa diferente disso, pra mim, o resultado da partida passa pelo São Paulo. Pra mim, é isso. Acho que tá na hora de você... Você tentou N escalações, deu errado. Você joga contra o líder do campeonato, que não perdeu no Engenhão e você consegue vencer no Engenhão. Pra mim, você tem que se apegar a isso. Basicamente isso. É... Não é, obviamente, uma atuação de classe, é... Mas é isso. Só sobre o jogo Flamengo e São Paulo, eu... Depois eu vou ter que falar e repetir isso algumas vezes, tá? Porque... Eu acho que até lá eu faço mais alguma live. A gente tá... Sábado, né? Estamos sábado. Então, eu troquei com o Rafa. Troquei com o Rafa. Você vai fazer com o Rafa. Sem problema. É... A verdade é... Futebol... O futebol é muito gostoso quando ele tem justiça, né? Quando ele tem justiça. Quando ele tem justiça, é bacana. Mas também é bacana quando não tem justiça e o improvável acontece. A verdade é... O Flamengo... Se justiça fosse feita no futebol na final da Copa do Brasil, o Flamengo perderia a Copa do Brasil. Tá? E eu vou falar uma coisa. Não tanto por mérito do São Paulo, não. Não tô nem analisando o São Paulo. Corinthians. Não, São Paulo, viado. A gente tá falando da Copa do Brasil do ano passado. Não, não. Essa, próxima. Próxima. Não tem nem campeão. Pra mim, o Flamengo não merece o título da Copa do Brasil. E eu não estou falando Ah, mas Rodrigo, o São Paulo merece? Eu não tô nem analisando o São Paulo. Eu acho que é mais por demérito do Flamengo, tá? É demérito do Flamengo. O ano do Flamengo não merece o título da Copa do Brasil. O ano do Flamengo merece o Flamengo não ganhar porra nenhuma, aprender com isso e tentar ter um ano de domínio. Pra tomar vergonha na cara. Melhor, pra mim é isso. Só que é o seguinte, no final das contas é título, né? E título quando ele entra na galeria, quando ele vai lá na nossa galeria lá que tá muito bonita, o museu, quando ele entra na galeria, vai passando os anos e a gente não quer nem saber como é que foi ganhar o título, né? A gente quer ir lá. A Copa do Brasil do ano passado, se fosse dado mais 10 minutos o Corinthians tinha virado aquele jogo. É por isso que eu achei que você tava falando disso, porque o mérito daquela final da Copa do Brasil do ano passado era do Corinthians que fez muito mais por onde pra ter ganhado. Sim, assim, se a gente pensar o campeonato brasileiro mais feio que a gente ganhou foi o de 2020 onde a gente teve que ganhar no celular. No celular. Torcendo torcendo que o Edenilson o Edenilson tá impedido. Se o Edenilson tivesse o pé do Michael calçando 34, 35 o Inter era campeão brasileiro. É isso. E outros títulos também, merda, tá? Outros títulos merda que o Flamengo teve. Cá entre nós até os jogos feios inclusive contra o Atlético Paranaense a final da Libertadores foi feia também. Né? Mas assim no final, cara vai passando os anos a gente tá cagando, viado. Tá? A gente tá cagando. No final vai bater lá você não vai lembrar o Flamengo daqui a um tempo vai ter 20 títulos brasileiros você não vai lembrar nem de 2020 como é que você ganhou. O importante vai ser somar número. Tchau. 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 Tchau.